Música O que faz esse povo chamar? Eu gosto assim! Vamos nessa, Rosário! Canta melhor! O que faz esse povo chamar? A minha área é felicidade Eu gosto maior Paixão, hoje o canto da portéria Vai recorrar Viver ao prêmio para sempre Eu vou te amar A minha área é felicidade Eu gosto maior Paixão, hoje o canto da portéria Vai recorrar Viver ao prêmio para sempre Eu vou te amar Com a nossa vida A minha área é felicidade L gehucação, hoje o canto da portéria É isso mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ser um grande grande peça E a curvação, a salvação, a esperança A força é o mar que pode se fazer E o jogo é a excelência nacional Com base toda a milhação É a terra, mas é uma roda Morando nessa comunicação E na saúde é a nossa casa É a terra, mas é uma roda Morando nessa comunicação A vida, mas é uma roda É a felicidade, meu amor maior Paixão, hoje o tempo da forneira Vai recorrar, viver o tempo Para ser um grande peça A vida, mas é uma roda É a felicidade, meu amor maior Paixão, hoje o tempo da forneira Vai recorrar, viver o tempo Para ser um grande amarei Para ser um grande amarei Para ser um grande amarei Em suas águas, nasceu o meu amor Onde você vai ser a sua cidade A gente vai fazer só um brinca-feira O meu poder, com o braço forte, trabalhou Seu que você vai, vai tudo por esse chão Em si, o alimento da vida, toda a vida Amor, que o amor da ilusão Segue os céus da evolução Tô com a baré, com o amor A causa, eu sou a mentira A minha vida, a minha vida, a minha vida Vou me tocar, a minha vida Quando o amor da ilusão A minha vida, a minha vida, a minha vida E o deus é seu caminho A nossa meนะคะ Santos Dom Nuas, seasoned Senhora, sua imaginação Dei como amar, o amor da ilusão A Universidade da Urmã A minha vida, a minha vida Antes que issoher numa luz Música 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 Música